Estamos em Santo Antônio do Amparo. Daqui saem alguns dos melhores cafés do mundo. A cidade aqui é a movida café. É mesmo? Café torrado e moído na hora. Engraçado que o café está no nosso quintal, o café é brasileiro e quem compra é o gringo. No Brasil também tem aumentado essa demanda de café especial. E esse daqui geralmente é o café que mais se parece com o que o brasileiro toma no dia a dia. Porque ainda não tem o conhecimento da qualidade do café especial. Tem de tudo aqui. Tem de tudo. Preto, verde, ardido, grão brocado, grão quebrado, palha, pau, pedra. É completamente diferente, né? Parece que é mais verdadeiro mesmo. É um café de origem, uma coisa que você sabe exatamente de onde veio. A gente tem que olhar para a chiquinha de café e ter a consciência disso tudo, né? Aí é outro valor, né? É outro valor.